Amigos do cangaço na literatura, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, ó, bem paramentado Quero agradecer ao amigo Roosevelt, tá aqui, lindo, né? Ó, muito bem, camisa, chapéu, óculos, até os cabelos, isso aqui é meu mesmo, viu? Senão o pessoal vai dizer, tá usando peruca! Ó, gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão aqui Nós estamos chegando a 300 mil inscritos, gostaria bastante que vocês convidassem seus amigos Divulgassem aqui o nosso canal, que é justamente assim que o canal cresce Lembrem, um programa é na estrada, lembrem que anteontem nós colocamos o programa Do lançamento do livro de Silvio Bulhões, vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem Não deixem de assistir, gente, foi um programaço lá em Santana do Ipanema E também nós precisamos viajar E por essas viagens, uai, e por essas viagens que nós fazemos Ai, foi uma tosse de cachorro da pele Ó, nós temos hoje o lançamento, ó, do livro Marca, que já foi lançado há uns dois, quase três anos E o livro Marca, que é a continuação Você tem Marca e tem Marca, é a continuação um do outro Se você já tem Marca, compra Marca, se já comprou Marca, não deixa de comprar Marca Se não tem nenhum dos dois, compra os dois Vou deixar o link na descrição e vou deixar esse telefone Pra vocês entrarem em contato pelo WhatsApp e eu te mando o link dele Mas vamos para o que interessa Há alguns anos, há alguns anos, pra ser mais exato Há alguns anos nós tivemos o lançamento de um livro que foi considerado um dos livros mais polêmicos da história Que é o Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangasso De Frederico Pernambucano de Mello No ano de 2018, teve aquela matéria no Pedro Bial Foi fantástica, a matéria foi fantástica E repercutiu bastante por Frederico Não pela primeira vez, porque ficou parecendo para os que não conheciam a história do Cangasso Que Frederico tinha criado Sandes e inserido, jogado Sandes ali de qualquer jeito na história E o que de fato não foi Vocês sabem muito bem que não foi bem assim Inclusive eu já tinha comentado Até em... é porque não está... não está aqui Ele está ali separado Tem como decabo de Lampião Está aqui Vou pegar aqui pra vocês Vocês tem aqui como decabo de Lampião Do Bezerra e Bandolete das Caatingas Nos dois livros Sandes é citado O santo é citado Inclusive em Bandolete das Caatingas Quando perguntam a um dos soldados Sobre quem cortou a cabeça de Lampião E um dos soldados, bem objetivamente, diz que quem cortou a cabeça de Lampião foi Sandes O que é muito estranho O fato de você ser um soldado e acabar cortando a cabeça justamente do maior ícone do rei do Cangasso de Lampião Também existe uma outra fotografia que está em Bandolete das Caatingas com a legenda Homens que se destacaram Lá em Angico E Sandes está no meio Ou seja, Sandes não é um personagem que surge Ele é parente da Baronesa de Água Branca e etc Frederico teve acesso a Sandes Sentou com Sandes já no final da vida dele Provavelmente Frederico já deve ter tido contato com ele muito tempo antes E acabou sentando e dando a versão dele De Sandes Isso é o de Sandes Sobre os acontecimentos da Grota do Angico Ou seja, Sandes assume esse primeiro tiro em Lampião Ou seja, outros tiros aconteceram Isso aí está na história Mas esse primeiro tiro em Lampião É narrado detalhadamente aqui nesse livro Lembrem, meus queridos amigos Nosso canal está aqui para ler Trechos Analisar Nós já fomos até a Grota Levamos uma fita métrica Medimos inclusive do lado errado Era do outro lado Mas tem pedra do mesmo Na mesma posição E fizemos todo um programa lá Que eu não vou entrar nesse mérito agora O que as pessoas me pediram foi Leia o trecho no livro Justamente esse trecho polêmico E aí nos comentários A gente vai ao debate Já no dia 28 de julho de 1938 Dia amanhecendo Começa assim Reunimos no leito do riacho Ferreira desgarra com sua vanguarda Escalando a encosta esquerda do córrego Ou seja, leste Lado leste Lado do mar Até ficar coberto pelo beijo desta Dando início a uma evolução pelo alto da margem Em paralelo com a linha d'água Era a missão secreta que começava a se desdobrar Seus protagonistas curvados na caminhada silenciosa Sobre o tapete de folhas secas Empastadas pela chuva Desde a véspera Pedro e Sandro E Sandes, no caso, o Santo Passam à frente Pedro de Cândido e Sandes Atrelados O aspirante e o bagageiro Zé Cocadinha Vindo logo a seguir Cabeando a Agostinho Caminham quase que de costas Cobrindo a retaguarda A despeito de Pedro ter assegurado Que as barracas arrumadas na margem esquerda Ficavam acima da grota Para não devassar a intimidade de casal real Durante as noites Pouco antes de tomar posição no platô Por cima do arco de rochas da boca da grota A natureza resolve dar espetáculo para os soldados Que levantam as vistas sobre o cenário de redor Mirando o leito quase enxuto abaixo E a encosta contrária à frente A encosta direita De quem olha riacho acima Não custa repisar a orientação Que adotamos Onde se espalham cerca de 16 barracas De cangaceiros Em meia neblina rala O calor dos corpos da cabroeira Acentuado por pequenos fogos acesos Em alguns casos Faz com que se elevem Sobre as tendas colunas Afiladas e Alvíssimas de nevoeiro e vapor As linhas da condensação Denunciando cada uma das moradias provisórias Nada mal para soldados que levavam O propósito de abrir fogo dentro de minutos Sobre aquele enorme paliteiro de névoas A esperar um céu carrancudo Ainda em luta por dissipar as trevas derradeiras O knife de Henri Rousseau Poderia reportar essa beleza Enlaçada Capoeira agressiva Ocupada a posição A um sinal do aspirante Pedro se aproxima da borda do penhasco E recua de repente Branco como papel Avistaram o lampião logo abaixo Enfrenta uma pedra pontuda Muito grande Que fechava o espaço da barraca Que o chefe cangaceiro Se servia com uma areia bonita Sustida a empanada Cretone floreado em vermelho Por forquilhas e correias Atadas as ramas de uma craibeira de porte médio O rei do cangace está A menos de oito metros de distância em pé Inteiramente Abre aspas A menos de oito metros de distância em pé Inteiramente equipado Salvo pelo chapéu E pela cartucheira De ombro Pousado sobre a pedra Santo vê com clareza Inconfundível Pedro olha para Santo Com expressão de súplica Sabia que o combate iria estalar E desejava correr Por meio de gestos de movimento de boca Santo confirma a identificação para o aspirante Sem ignorar que decretava a morte de Lampião Nesse momento Em resposta Ferreira olha para Santo E amolenga o dedo indicado na direção de Pedro A senha para que se fosse eliminado aos primeiros tiros Ou seja para matar Pedro de Cândido Por não fazer mais sentido a presença dele em meio a força A claridade banha timidamente o salão da grota A conversa dos cabras já é perceptível por frases inteiras Inclusive o horário que eu estou gravando isso aqui é mais ou menos o mesmo horário Dos acontecimentos lá na grota Por isso que a luz está fraquinha E ela vem o sol Vocês vão ver Ó Vamos terminar o jogo compadre Junta os cantis e desce para o poço colega Gargalhadas são ouvidas Os cangaceiros recostados No paredão de pedra da grota Estão tão próximos Que Abre aspas Era mais o caso de avôar em cima e pegar com as mãos Disse o soldado santo Ou seja Narrando para Frederico Lampião olha para os lados e caminha em direção a barraca Saindo de cena A inquietação dos algozes atinge o máximo Teria lhe dado fé de alguma coisa? Segundos viram horas O cangaceiro volta mansamente Trazendo nas mãos a chaleirinha de Samová Luiz Pedro se aproxima Atraído pelo cheiro do café fumegante Cumprimenta o Lampião e volta para sua barraca Certamente para pegar o caneco Em cima da grota O aspirante eleva Bergman A posição de tiro E fosse por ceder a evidência De serem as metralhadoras armas contraindicadas Para o tiro de pontaria Fosse por sentir o peso do esgotamento físico absoluto Traduzido na respiração ofegante Desiste do gesto e faz sinal a santo De quem conhecia muito bem a excelência como atirador Autorizando-o a fazer uso do seu fuzil de serviço O nosso conhecido Mauser alemão de modelo 1908 Calibre 7mm, cano extra longo e raiamento espiral Interior Em passo curto Características que respondem Pela rotação elevada que é a parte do projeto E pela decorrente estabilidade impressa A trajetória desse Municiado com bala novíssima de 1932 Como vimos Falamos de arma Falamos de arma que dominou os torneiros Militar de tiro-alvo no Brasil ao longo do século XX Tamanha a precisão de seu desempenho Na voz do Coronel Carlos Nogueira Especialista em material bélico do Exército Brasileiro A quem ouvimos sobre o pormenor nada desprezível Ó Santo prepara o disparo Apadrinhando-se em catingueira jovem Faz a pontaria e se detém Dois pontos Um cangaceiro desce da encosta direita para cumprimentar Lampião Entrançando de cantiz para abastecer no poço abaixo É Zé Sereno, chefe de subgrupo Chegado na antevéspera com seus homens Na companhia de tamanho de chefe que tinha apelido de balão em criança Recebidas as bênçãos do padrinho e comandante Zé Sereno se afasta a tempo de ver que Luiz Pedro retorna Lampião se abaixa para atacar a percata do pé esquerdo Novamente em pé Pega o caneco na pedra pontuda Quando vai levá-lo à boca, girando o corpo com agilidade Parte o tiro do soldado santo De cima para baixo Quebrando o sossego da catedral, ou seja, da grota Até então reinante Arranhado apenas pelo converseiro dos cabras Santo assiste à queda desconjuntado do corpo Queda de quem cai para não levantar mais Por ter alvejado o corpo em movimento Chega a recear que o tiro pudesse ter peneirado pelas costas Abre aspas Matar o capitão é uma coisa Ser covarde com ele não Lhe ocorre no momento Respeito que conserva ao responder a indagração De Eliseu Gomes Neto e nossa sobre a dificuldade do tiro Olha no infinito Responde emocionado Foi como atirar em pré-ar na macambira Lampião receberá o disparo em diagonal Pouco abaixo do lado esquerdo do umbigo E cai fulminado sem uma palavra sequer Nem mesmo tempo para soltar aquele grito Que tantas vezes salvar a boiada Do cangaço sob ataque repentino Cavalgando o provérbio sertanejo Não dessa vez Costa colada ao leite de pedra da ravina Duas das quais pouco mais alta Vem a lhe servir de travesseira de apoio Para a coxa direita Olhos vidrados ao céu O rei do cangaço está morto Com apenas um tiro Então essa aí está a polêmica De Frederico Que Frederico trouxe ao mundo Que Sandis havia dado esse único tiro Na parte provavelmente o tiro que acertou o punhal E a bala se estraçalhou Cortando a parte próxima ao umbigo de Lampião Alguns alegam que um tiro como esse Não seria capaz de matar alguém E aí outros também relatam Sobre os outros dois tiros O último tiro na cabeça E o tiro no peito de Lampião Tendo esses outros dois tiros ineficaz Porque Lampião já estaria praticamente morto Então assim Eu só li aqui para vocês Se vocês não conheciam Obviamente esse trecho do livro Está aí para vocês Vamos aos comentários Eu adoro ler os comentários de vocês Leio comentário por comentário Lembrando que próxima quinta-feira Dia 23 Nós teremos o lançamento Da nova edição de Guerreiros do Sol Que é um dos livros mais importantes Da história do cangaço Inclusive Minutinho Está aqui Primeira edição de Guerreiros do Sol Estou pensando muito em ir a Recife Para prestigiar o evento Só que fiz as contas e infelizmente não deu Se tiver alguém que tenha a boa vontade De patrocinar a nossa viagem Para Recife Nós traremos esse programa para vocês Que estão em casa Já tentamos fazer uma vaquinha também Não deu certo Está tudo cada vez mais difícil As pessoas antigamente até ajudavam mesmo as viagens Hoje está um pouquinho mais complicado Situação financeira do país E tudo mais Mas infelizmente até o momento Que eu estou gravando isso aqui com vocês Tenho certeza absoluta que eu não vou Mas mesmo assim Parabenizo o Mestre Frederico Por esse novo lançamento Pela CEP Já vi a capa Está linda a foto de Lampião Aquela foto clássica de Lampião Tirada do vídeo do Benjamim Abraão Belíssima, belíssima, belíssima Diferente da outra edição de Guerreiros do Sol Que é a quinta edição Aqui, olha Primeira e última edição Essa é a quinta edição Essa é a primeira edição E o outro justamente tem E por que o livro está sendo lançado? Porque uma série Chamada Guerreiros do Sol No qual me faço presente como consultor Estou na produção Também não é segredo Dessa série Guerreiros do Sol Da Rede Globo Globo Play Provavelmente depois ele vai Para o canal aberto Que será lançado no segundo semestre Agora 2023 Por isso o livro está sendo relançado Não só por isso Mas também uma necessidade O último foi de 2005 Nós temos 18 anos Aí sem Guerreiros do Sol E os que tem para vender é uma fortuna Agora nós teremos Valeu gente Tchau Esse é o nosso cangaço na literatura E não deixa de comprar o livro Marco Vai ajudar bastante Com a compra do livro Marco Quem sabe ajude aí E dê para a gente ir para Recife Gravar o lançamento de Guerreiros do Sol Eu estou com muita vontade de ir Vocês não tem noção Como eu tenho vontade de ir Valeu Tchau E fui Tchau 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 Tchau